Emenda de eixo de vassoura de asfalto, veja só como ficou Com o eixozinho de 1 e 3 quartos Só dá aí no... sem levar pro torre Consegui alinhar ele aqui agora, agora é só manter a solda pra não... não empenar, né? Olha aí Uma vassoura de asfalto Alinhadinho Só da alisóide Finalizado Alinhadinho Alinhadinho Alinhadinho